É lá. Hemodiálise. Está certo. Fogo, esta ainda me vi um bocado aflito. Perpinheiro, eu sabia que não era porque o meu cunhato tem lá uma oficina e eu conheço aquilo bem. Agora, entre Hemodiálise e José Cida, ainda hesitei ali um bocado. Sim, mas o mais importante, Simão, é que acertou, certo? Sim. Com esta resposta já tem 23 euros. Como é que fazemos, Simão? Passas-lhe um cheque de 23 euros ou continuamos para 35, arriscando-se a perder tudo o que ganhou até agora? Hã? Esperamos. É? É. Vá, vamos embora. É para continuar. Para continuar? Sim. Oh, Simão, aquele senhor é seu pai? Não, é a minha mulher. Ah. Bem, mas vamos continuar então? Sim? Então, para 35 euros. Simão, qual dos seguintes países não é França? Hipótese A, França. Hipótese B, França. Hipótese C, Bélgica. Hipótese D, França. Isto lá em casa parece fácil, mas depois aqui uma pessoa... Oh, Simão, mas ainda tem as ajudas. Pois, mas eu não queria gastá-la já. Sim, oh, Simão, mas tem quatro. Tem a ajuda dos 50-50-50, tem a ajuda de ir tirar a quarta classe, tem a ajuda de berço e tem a ajuda da ganza. Como é? Quer fazer uma pausazinha? Sim? Minha hora. Ok. Então, Simão, diga-me uma coisa. Se ganhasse o grande prémio final de hoje, os 100 euros, o que é que fazia? Oh, ia finalmente conhecer a Algezur. É um sonho que eu tenho desde criança. зарqüernenco e do ano. E aí E aí E aí E aí